27 de julho de 2019, Nodalt, Nodalt do Volga Lindo cavalo letra N, muito alto, desenvolvimento, cavalo esportivo, tordilho Nodalt do Volga, a venda aqui na Cordelaria Aguilar Cavalo sem raio X, pode passar para exportação Nodalt do Volga, ou Nodalt do Mito É sem dúvida um letra N impecável Cavalo esportivo, que se mexe muito bem Amplitude de espada